Bom, já fiz o vídeo em inglês, agora vou fazer em português para os meus amigos, meus artistas do Brasil e de Portugal. Trouxe 21 trabalhos aqui para o Salão dos Independentes. Esse evento se chama Arte em Capital. Nós estamos aqui no Grand Palais, em Paris. Essa é a minha segunda vez aqui neste salão, no Salão dos Independentes. E eu vou falar um pouco dos artistas de cada set que eu trouxe. Aqui tem o trabalho do Luiz Orlando, do Alburquerque. Ele é brasileiro, trabalha comigo já em Nova Iorque, na Galeria Nassi. Primeiro era o Arnassi Gallery, agora a Galeria Nassi. No topo tem o trabalho da Leila Riesk-Karlis. Ela é do Jordan. Eu vou misturar um pouco, tá? Porque é confuso para mim. Aqui tem o trabalho do Pedro Smith. Pedro Smith é de São Paulo, Brasil. No centro tem a Florence Thibaut, que é francesa. Aqui o trabalho do Gollets. O Gollets é do Canadá, já trabalha comigo também há algum tempo, em Nova Iorque. Aqui é o Fêmea Riesk, que é a mãe da Leila Riesk. A Ufêmea vive no Canadá. E aqui a fotografia da Beth Parin, que é dos Estados Unidos. Neste outro globo, eu tenho no topo a Pia Couto, que é brasileira. Dois trabalhos meus, Leda Maria, também sou artista, todos sabem. No centro, Celine Pelerin, do Canadá. A minha esquerda, Silvia Valle, de Portugal. Conceição Pombo, de Portugal. Filipe Amacedo, de Portugal, também. E aqui, finalmente, temos a Ana Ulate, da Costa Rica. A Ana já trabalha comigo também há um bom tempo. Começou na galeria Warnasse Gallery e continua trabalhando comigo. Já fez alguns eventos aqui também, no Salão do Outono, em Paris. Abaixo eu tenho a Camila Caliccio, que é fotógrafa de São Paulo. No topo, Maria Campolina, que é membro antigo da galeria. Maria é de Brasília e ela pinta as flores do cerrado. Ao centro, tenho a Léa Maria Puton, que também já fez outras exposições comigo. A Léa vive na Bahia, mas ela é do sul do país. Abaixo eu tenho a Roselena Campos, que é de Brasília. A Roselena também é membro antiga da Warnasse Gallery e trabalha comigo. Já fez várias exposições comigo. Vamos estar juntas novamente em Ron Flair, na França, em maio. Aqui tem o trabalho da fotógrafa japonesa Saori Kurioka. A Saori vive em Nova York, mas ela é uma artista japonesa. Abaixo tem o Joane Kuri, que é também um membro antigo da galeria. E já fez diversas exposições comigo em Nova York. É a primeira vez em Paris, mas em Nova York trabalhamos já há algum tempo juntas. Então, é isso. Foi o que eu trouxe para o Salão dos Independentes. Como sempre, o projeto atrai bastante e agrada ao público. E nós vamos seguir viajando com projetos. Até que se lhe... E nós vamos seguir viajando com projetos para o Salão dos Independentes. E nós vamos seguir viajando com projetos para o Salão dos Independentes.